O motivo do sorriso largo de Ruth? Não precisa nem falar. Os dois ouros no peito indicam claramente a felicidade da jovem atleta. No último final de semana, participou do Brasileiro Regional 2, que foi realizado em Aracaju. A atleta foi campeã no Sub-21 e no Sênior. Resultado de bastante treino, esforço e é o que a gente espera quando se treina bastante, é a vitória. O jovem Ayrton Pinheiro também faz jus à faixa preta que carrega na cintura. Mas isso não envaidece o atleta, que no Brasileiro conquistou o terceiro lugar na categoria Sênior. Não foi o que eu esperava, porque eu perdi por um detalhe que vou corrigir, vou tentar chegar ao máximo para tentar pegar a minha medalhinha de ouro. O resultado alcançado por esta turma proporcionou o título de Vice-Campeão Brasileiro Regional 2, a Academia Shintaidô. Na competição foram mais de 600 atletas inscritos. Da Paraíba participaram 140. A Academia trouxe 14 medalhas de ouro, 16 de prata e 17 de bronze. A gente vem no Acrescente, já temos quatro títulos nessa competição e estamos em busca de retomar novamente esse título para a gente. 2017 não foi dessa vez, mas a gente está na certeza do caminho mais correto. E 2018 nos espera que o título volta para Paraíba. Se tem uma coisa que não existe por aqui, é tempo de descanso. Essa garotada mal saiu de uma competição e já tem outra pela frente. E essa é muito importante, a última seletiva para ir à fase final do Campeonato Brasileiro. O campeonato já acontece neste sábado e vale pontos para o ranking nacional, que pode levar o atleta à seleção brasileira. Com pouco tempo pela frente, a regra é suar a camisa, ou melhor, o kimono. E se depender do estímulo e empenho dessa turma, pode deixar reservado o primeiro lugar do pode.